Fala pessoal, estou aqui com Leonardo Leão, que é o presidente da Associação dos Operadores de Barcos de Turismo aqui da Amazônia, dentro do Rio Negro, conhecendo o potencial turístico, tendo contato com tribos indígenas, a culinária local, enfim, uma experiência que realmente todo brasileiro deveria ter para valorizar ainda mais esse nosso Brasil. E eu gostaria de saber dele, eu vi aqui, não vi tantos barcos assim, operando, o seu barco, modéstia à parte aqui, é fora da curva, sensacional. O que falta para a gente conseguir trazer mais brasileiros para cá? Porque, por exemplo, eu já fui muito para o exterior, mas nunca vim para cá, para a Amazônia. É a primeira vez que eu venho aqui, num barco desse, saber que existia essa possibilidade de turismo aqui. O que está faltando para a gente explorar melhor esse potencial turístico, Leonardo? Olá, deputado Eduardo, primeiramente, é um enorme prazer tê-los aqui, dando essa oportunidade de visibilidade para o nosso destino Amazonas. De fato, a sua pergunta é pertinente. O que mais nos falta é desenvolver a cultura dentro do Brasil, de que o Brasil tem, sim, valor agregado, tem, sim, turismo de qualidade, tem, sim, muita oferta para o mercado. Infelizmente, deputado, as pessoas ainda acreditam que viajar no Brasil é para quem não pode viajar para o exterior, ou para quem não tem como viajar para o exterior, só resta viajar no Brasil. Isso é o equivo. A Amazônia, hoje, é visitada, em grande parte, por turistas estrangeiros, até mais do que turistas brasileiros. Isso tem que mudar. Nós, do turismo náutico, a gente trabalha não só com pesca esportiva, mas também com ecoturismo e uma gama de produtos disponíveis para o mercado brasileiro. Então, é só uma questão de tirar essa mentalidade equivocada de que o Brasil não tem turismo de valor agregado, o que, na verdade, tem. E outra pergunta. Ano passado, o presidente Bolsonaro retirou a exigência de visto para australianos, canadenses, japoneses e americanos. E aí sempre tem aquele pessoal do contra, que pega no pé do americano, dizendo que não tem reciprocidade, está, de alguma maneira, beneficiando os americanos porque ele gosta do Trump. Qual é a importância do turista americano aqui para esse tipo de empreendimento? Deputado, hoje a gente está equidistante em relação aos Estados Unidos, a partir de Miami, 5 horas. Ou seja, a mesma distância de Miami para Manaus é de Manaus para o Rio de Janeiro. Então, logisticamente, nós somos a principal entrada do país para os norte-americanos, é a região norte. E essa facilitação do governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, estimulou e muito a vinda, porque essa questão burocrática, por mais que pareça simples, às vezes é um desestimulador. É até um pouco... o próprio viajante se sente um pouco desprestigiado. Poxa, eu tenho que ir para um país que não me exige nada e o Brasil me exige tudo. Então, assim, isso acabou, criou um sentimento de acolhida e, sem dúvida nenhuma, estimulou muito o turismo, o turista estrangeiro a vir para o nosso país. Só para vocês terem noção, vocês gostam de falar de reciprocidade, etc. O Brasil está tirando vantagem, ele está trazendo dólares do exterior para aqui, para o Brasil, para gerar emprego na rede hoteleira, nesse tipo de empreendimento aqui, esse turismo sensacional. E também, um pouquinho além disso, você sabia que depois dessa medida do presidente Bolsonaro, o México passou a exigir do norte-americano apenas a sua driver's license, a sua carteira de motorista, para entrar no México? Não é à toa que Cancun recebe mais turistas do que o Brasil. Então, a gente tem que identificar isso e fazer aqui um lugar com menos burocracia, mais acolhedor. E aí vai a minha última pergunta. Eu vi aqui que os seus funcionários têm até apelidos, que são apelidos mais comuns nos Estados Unidos. É o Dallas, é o Chip, enfim, Sheldon. E qual é a importância dos funcionários, do pessoal que tem esse contato com o turista? E aí eu não estou falando só do americano, não, porque todo o Ocidente fala inglês. Qual a importância da sua equipe falar inglês? Primeiramente, para a gente, um fator primordial é que o americano venha ter uma experiência amazônica na sua essência. Então, a gente acredita que para isso, você não vai precisar importar mão de obra por causa do idioma. Então, a gente potencializa mão de obra local com capacitação. Ou seja, quando você vem para a Amazônia, você não está encontrando um navio estrangeiro explorando a Amazônia para o exterior. Você tem aqui um navio, uma embarcação, um hotel de selva, tipicamente regional, com mão de obra local, mas toda preparada para acolher e comunicar-se no idioma desse turista. Não só em inglês, deputado. Nós temos aqui alemão, italiano, russo. Ou seja, nós somos um país pronto para receber. E o Destino Amazonas é uma estratégia de entrada desses turistas estrangeiros no Brasil. Além do empreendimento, você oferece aulas de inglês para os seus funcionários? Sim, a gente desenvolveu ao longo dos anos uma técnica que facilita a comunicação. Inclusive, quando me perguntam se a mão de obra vai falar inglês, eu afirmo categoricamente que vai se comunicar em inglês e muito bem. E a gente tem orgulho disso. A gente tem que funcionários que não têm a quarta série, mas se comunicam em inglês brilhantemente. E isso é em todas as áreas, não só da área de guias, mas gastronomia, receptivo, enfim, até a camararia, todos se comunicam em inglês muito bem. E é verdade, eu já fiz cruzeiro marítimo, através de uma companhia internacional. E a mão de obra está quase que toda, o pessoal da Indonésia, das Filipinas, etc. E aqui não, aqui eu acho que é todo mundo, é 100%. É 100% do local. É todo mundo local. É todo mundo local. Então, fica aí o conselho para você, para vir e visitar aqui. E eu esqueci, você acabou tocando em outro ponto interessante, que é o da culinária. Fala um pouquinho aqui do chefe, agora falando particularmente aqui do Rio Negro Queen. Quem que é o chefe aqui da culinária e a importância que ela tem nesse turismo para transformá-lo em algo ainda mais exclusivo? Nós temos o orgulho de ter a bordo o chefe Roland Villar, que é uma águia da gastronomia mundial. O chefe conceituado, o chefe é uma estrela Michelin, o chefe que está no Brasil há 30 anos. Ele se tornou um apaixonado pela gastronomia amazônica, pela culinária amazônica. Ele é representado do Cordon Bleu também, né? Exatamente, é representado do Cordon Bleu na América Latina. Ele é jurado oficial de programas de televisão aqui no Brasil. Ele tem premiação no exterior e no Brasil, mas enfim, ele veio para a Amazônia, acolheu a Amazônia e hoje ele se tornou o embaixador da gastronomia amazônica. E ele faz isso voluntariamente, não só na cidade, como no interior, ensinando técnicas para os próprios ribeirinhos como não desperdiçar alimento, como reaproveitar alimento, mas principalmente desenvolvendo o nosso produto para fora do Brasil. Hoje a gastronomia amazônica, para nós, é um carro-chefe. Muito bom. Leonardo, muito obrigado aí pelo bate-papo. E vocês viram aqui, né? Um cara que tem um nível acima da média na questão da culinária, está aqui no Amazonas, aprendendo, trabalhando com frutos locais, com culinária local, aprendendo com os ribeirinhos, com caboclo, com índio. E nós, brasileiros, damos muita importância, né? Como bem dito aqui pelo Leonardo, ao turismo internacional. Quando a gente tem aqui debaixo do nosso nariz um diamante desse. Então, eu fico com o convite para vocês virem aqui conhecer e apoiar as medidas do governo para gerar mais emprego e renda aqui no Amazonas através do turismo sustentável. Porque o maior interessado na preservação do turismo, para que ele siga acontecendo, é esse cara aqui e o turista que vem atacar também. Beleza? Obrigado. 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 Tchau, tchau. Bem-vindo ao Brasil, a experiência da pesquisa de pesquisa de pesquisa. O último lugar de pesquisa imensurável na terra. Por favor, não temos mosquitos. Visite-nos! Eu estou aqui! O último lugar de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa.